Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Bom, vamos lá, estou com a camiseta do Vô, né? Só eu que faço o vídeo com a camiseta dos outros canais, mas ó, o Vô é parceirão aqui do canal, juntamente com outros canais. Vamos lá, esse vídeo de hoje, o Bitcoin supera o Paypal em volume de transações anual em 1.3 trilhões. Bom, pela segunda vez consecutiva, tá? Desde a sua criação, o Bitcoin ultrapassou a gigante de pagamentos online Paypal, tá? Num volume de transações anual. De acordo com os dados coletados em portais estatísticas globais, a rede Bitcoin registrou 1.3 trilhões em volume transacional em 2018. No mesmo período, o Paypal registrou 578 bilhões em transações de pagamentos. Foi a segunda vez consecutiva que o Bitcoin ultrapassou o Paypal. Em 2017, a moeda digital já tinha registrado 543 bilhões. Ou seja, o volume pulou para trilhões. Eu vou deixar aí na tela a imagem, tá? Bom, vocês podem dar uma olhada aí, né? Bitcoin em 2013. Deixa eu abrir essa imagem aqui que eu não estou vendo aqui direito. Bitcoin em 2013, 38 bilhões. Em 2014, 50 bilhões. Em 2015, caiu um pouco, 45 bilhões. Isso aí sobre transações anuais, tá? Em valores de dólar. Em 2016, já superou a Discovery. 128 bilhões. Em 2017, o Paypal superou o Paypal com 1 trilhão. Discovery lembrando que é uma badeira de cartão, tá? Em 2018, 1.3 trilhões. E, ó, para chegar na Mastercard, que deve ser uns 7 trilhões, avisa. E depois o outro é o UnionPay. Ou seja, para quem está falando que o Bitcoin está mal, superou o Paypal, cara. O maior serviço de pagamento online, né? Uma das maiores lojas de pagamento online. E bastante, ele passou bastante. Fora o meio de pagamento, o Bitcoin se tornou muito responsável por remessa de transações. Como eu falei, se você for colocar um valor alto, imagina se mandar um valor alto para o Paypal. Ele cobra uma taxa altíssima. E com o Bitcoin, o cara pode economizar muito e ter o dinheiro em qualquer lugar do mundo. Sem, né, passar por nenhuma autoridade central ou por, né, algum intermediador. Que vai morder uma taxa. Claro, tem a taxa de mineração, mas é muito baixo se comparado com outros tipos, tá? Deixa eu dar algumas estatísticas para vocês. O mercado de remessa é um mercado crescente, tá? Independente da grande diferença entre seus desempenhos, tanto o Bitcoin quanto o Paypal se beneficiaram com o aumento das remessas. O Banco Mundial informou que as transações transacionais cresceram 10% para 689 bilhões de dólares. A grande, né, diáspora e a população expatriada no exterior contribuem enormemente para a tendência de alta, levando ao maior uso de serviços como o Paypal e o Bitcoin. A própria TransferWise também está em um crescimento. Mas, assim, conforme tem a globalização, mais pessoas ao redor do mundo fazendo transações, né, o pessoal indo para outro lugar, sei lá, com os parentes, para enviar remessas, né, em qualquer lugar do mundo, o Bitcoin veio aqui para revolucionar isso, tá? E deixar muito mais fácil. O Paypal, eu vou contar uma experiência minha, bloqueou a minha conta porque tinha um cartão de crédito meu associado ao Paypal e ele desconfiou de dois negócios e se eu precisasse, estivesse lá fora, não tivesse acesso, sei lá, criar meu comprovante de endereço, minha foto, documento e no Bitcoin, vocês sabem que a carteira não precisa disso. Independe disso. Claro, a gente tem a volatilidade, mas você pode deixar, sei lá, na stablecoin, enfim. Cara, no futuro a gente vai ter tanta coisa que a gente vai poder escolher nas moedas descentralizadas. Claro, o Bitcoin, eu acredito que mais pra frente a volatilidade dele vai diminuir. Ele vai estar com uma reserva de valor e a gente vai usar alguma outra moeda para fazer esse tipo de transação. Mas, por enquanto, a melhor forma é o Bitcoin. Olha as outras informações, tá? O Bitcoin não serve somente para pessoas que procuram transações mais baratas. A moeda também viu um volume de transação. Isso aí, conforme o mercado vai amadurecendo, a gente viu os traders aumentando muito as trocas. Ou seja, surgimento de exchanges, o aumento do número de traders. Então, tudo isso elevou por número de transações anuais do Bitcoin em dólar. Então, não foi somente arremessas ou pagamentos. E, para 2019, o Banco Mundial estimou que o mercado de remessas cresça 3,7, ou seja, para 715 bilhões em 2019. A previsão indicava que serviços como o PayPal continuariam a registrar, tá? Um volume transacional mais alto nos três primeiros trimestres fiscais, né? Quanto ao Bitcoin, o ativo digital espera atrair investimentos institucionais significativos com lançamentos de plataformas reguladas. Tem como a BAC, enfim. Só que a gente está vendo o número de transações cada vez aumentando. O Bitcoin sendo usado como remessa também, tá? E, curiosamente, mesmo o Bitcoin sendo um ativo estável, ele está sendo usado cada vez mais para remessa no exterior. Imagina o banco não saber que você está enviando, você está fazendo qualquer transação. Nossa, isso aí é um sonho para muitas pessoas. Claro, tem muita gente trabalhando em outras soluções, né? Por causa da volatilidade do Bitcoin. Estão falando até que o Facebook ia criar sua própria moeda para remessas e também lançaria uma garantia de remessa. Ou seja, o valor que você enviasse seja o mesmo, né? Independente da volatilidade, né? Ia ser, na verdade, ia ser um criptoativo também, né? Uma criptomoeda. Não sei, o JP Morgan também lançou. Enfim, mas só de saber que o Bitcoin já passou o PayPal e está encostando na Mastercard para depois pegar avisos. Imagina, mesmo não conseguindo fazer mais que 7 transações por segundo, claro, com o Segwit aumentou muito isso. E vai aumentar cada vez mais com a adoção, né? Se não me engano, acho que não chegou a 40, 50% do Segwit ainda. Por quê? Porque as taxas caíram tanto. Tem gente que nem migrou para o Segwit por causa disso. Agora, imagina, com a Lite Network, eu vou fazer um vídeo específico disso, né? Com as outras camadas, eu vou fazer um vídeo também nas principais implementações que está tendo na rede do Bitcoin. O pessoal fala que eu sou entusiasta, mas é porque eu já falei, eu já pequei no passado com o Bitcoin, agora não posso errar novamente. Falei mal, aliás, nem dei bola e assim, caí do cavalo. Aí, depois que você cai do cavalo, você vê, pô, já me ferrei duas vezes, né? Na terceira vez, não vai ter. Então, mais e mais coisas estão implementando, tá? Embora, né? Está tendo essa volatilidade, o preço. Está adiando muita coisa aí pela frente, né? Que já era para estar pronta. Enfim, os governos tentando regular. Muita coisa acontecendo na rede, né? Das criptomoedas. Mas, é um caminho sem volta, igual eu falei no outro vídeo, né? Você não pode desfazer o amelete depois que você já começou. Não tem como você voltar ele para os ovos. Depois que foi apresentado, né? As criptomoedas, a criptografia. Pode ser que o Bitcoin não seja, né? Até o fim, vai estar até no topo. Mas, ele deu um rumo, né? E mesmo assim, olha aí, ó. E mesmo com todo esse problema, ele já passou o PayPal? Imagina. Já estamos chegando no Mastercard. É só uma questão de tempo. Beleza, my friends? Bom, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto corre atrás e fui!